Oi gente, aqui é bem-vindos, é mais um vídeo bom, galera, estamos aqui na nossa querida série do Orna na Diária E é o seguinte, eu queria avisar vocês que hoje não estamos com o Facecam Sim, desculpa galera, só que a Facecam tá carregando, sim, porque Eu, como eu gravo, eu tô, tipo, muito atrasada, eu tô gravando muito vídeo no mesmo dia, assim E aí eu gravo dois e acaba a bateria da câmera, tá ligado? Porque, por exemplo, Skywars, eu tento trazer a melhor partida Então se a partida não ficou boa, eu jogo outro, jogo outro, jogo outro Tem dias que eu tô com sorte, tem dias que eu tô, e aí, é isso, então vocês tem que entender isso daí Então, hoje a bateria, a câmera tá sem bateria Então, eu também queria avisar vocês que não tá vindo participante, por quê? Porque o Ramache tá bugado, eu não sei o que é o Ramache, se é o meu PC, que tá mal configurado Eu tenho que ver isso, galera, porque qualquer participante que eu tento, que eu chamo aqui Ele não consegue entrar, sim, ele entra na rede Ramache, bota o IPv4, abre pra LAN Só que na hora de entrar, não entra, tá ligado? A pessoa não consegue entrar Eu já tentei com várias pessoas e não deu certo Mas, se souberem o que eu posso fazer, me avisem, tá bom? Eu ainda não desinstalei, eu tenho que ver se dá pra alguma forma sem desinstalar E se realmente não der, eu vou desinstalar, beleza? Então, olha aqui o zumbizão, zumbizão, zumbizinho, zumbizão Caraca, esses mobs dropam muito encantamento, né, velho? Muito encantamento, então deixa eu deixar eles me matarem aqui Beleza? Vamos lá Caraca, eu nasci aqui, literalmente, aqui em cima, né, velho? Aqui em cima Então, beleza, galera, no último episódio, vocês lembram que a gente fez a nossa encantamento table Nós fizemos algumas coisas aqui Fomos lá na ilha de areia e na ilha de jungle E a gente pegou esse encantamento table, né? Deixa eu jogar alguma coisa fora, isso aqui tá bom Então, hoje nós iremos fazer a nossa pequena, pequena, linda sala de encantamento Sim, galera, mas pra gente poder fazer isso, eu vou ter que deixar alguns itens no baú Sim, e peraí, eu vou colocar, sei lá, vamos ver se tem baú aqui nessa coisa aqui E eu vou ter que também colocar a galera do cantinho dos inscritos, né? Do cantinho dos inscritos, né? Vocês pediram bastante pra fazer o cantinho dos inscritos Eu falei assim, eu vou fazer à vontade dos meus queridos, lindos e maravilhosos inscritos Beleza? Então vamos lá Deixa eu só ver se eu tenho placa Eu tenho uma placa, vou colocar uma pessoa só hoje Beleza? Vou colocar uma pessoa só Vou colocar aqui as coisas nesse baú, depois eu pego Caraca, mano Galera tá insana, hein? Galera tá insana, hein? Meu Deus A galera tá insanete, velho Meu Deus Tá todo mundo explodindo aqui Tá uma beleza isso daqui, tá uma beleza Então, beleza Vamos lá no nosso cantinho primeiro, né? A gente vai precisar de bastante madeira, então deixa eu pegar a madeirinha aqui, ó Já deixa eu pegar a madeira Porque a gente vai precisar de madeira pra fazer a stand Porque quando a gente quebra lá naquela ilha, galera Ela dropa só os livros, né? Ele não dropa a madeira, não dropa o bloco e tal Dropa só os livros Então a gente vai precisar de bastante madeira pra poder fazer Eu quero fazer um orgulho bem bonito, bem grande, né? Cara, eu poderia simplesmente botar ali naquela ilha Que ia encantar com o nível 30 de boa Mas eu quero fazer uma coisa bem organizada, bem bonitinho pra gente Mas antes nós iremos ver o desenho do cantinho dos inscritos Que bonito, né? Vamos lá Vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir, vamos subir Ok, nós subimos Nós temos já aqui o Bielzinho Triton MR Legitplay, Snapshot, Dudu Dudu, né? Dudu E nós teremos hoje Hoje quem vai participar é o Hydra Gamer Sim, o Hydra Gamer Vamos lá Ele fez... Eu vou mostrar pra vocês primeiro Ou não? É Vamos lá Vou colocar o nome dele primeiro Vou colocar assim, ó Hydra Hydra Gamer Beleza? E ele fez aqui A nossa querida e maravilhosa Pera aí Eu acho que o nick fica em cima Sim, o nick fica em cima Eu sempre esqueço de como coloca essa placa aqui Hydra Gamer E ele fez Skin 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 o quê? Dese... Cabeçona Skin Cabeça Cabeça Da skin Beleza Então eu vou mostrar pra vocês Como que ficou o desenho do Hydra Beleza? Em 3, 2, 1 E... Olha aí Que coisa mais maravilhosa Né, minha gente? Ficou muito bonito Muito obrigado você que fez Muito obrigada mesmo Se você quiser mandar um desenho que nem o Hydra fez Você pode mandar pelo Twitter Qualquer lugar que eu vou estar vendo todos os desenhos Beleza? Se o seu demorar pra sair Relaxa Porque muita gente manda Então vai demorar um pouquinho Pra o seu aparecer Aparecer Boa Pra o seu aparecer Mas é nóis Vamos lá galera Então vamos lá Naquela ilha De... De... É uma ilha de coisa Caraca tem muito mob Deixa eu colocar aqui no... No... No easy Caraca Tava no easy E mesmo assim tem tudo isso de mob Colocar no peaceful Senão vai atrapalhar a gente um pouquinho Depois eu coloco de novo no easy Pra gente ter umas tretas com os mobs Beleza? Eu não tô tipo burlando as regras galera Só porque O objetivo desse episódio Não é ficar matando mob né Não ficar morrendo pra mal Essas coisas É mais a gente fazer a nossa querida Ahn... Salinha de encantamento né Então é o seguinte galera Eu vou... Putz eu não peguei... Ahn... Droga Eu não peguei machado Então beleza Eu vou... Vou pegar um pouquinho desses blocos aqui E depois eu volto Beleza galera Já peguei bastante ó Já dei uma abertura aqui Eu tive que pegar tudo na mão Tadinha de mim Deu quase dois packs aqui Ahn... Então vamos lá galera Vamos voltar pra... Eita Achei que não ia dar pra voltar Beleza Depois eu coloco isso aqui velho Toda vez eu tenho que colocar essa porta No lugar de novo No lugar de novo Ó o sotaque aqui Por que que eu coloco sotaque? Não sei Não sei Opa Perdi vida Opa Vamos perder de novo Boa Beleza Vamos lá então Vamos fazer as nossas queridas estantes de livro E eu preciso fazer um lugarzinho Pra colocar elas né velho Eu preciso fazer um lugarzinho Não sei que lugar vai ser esse Eu acho que vai ser Eu vou puxar pra cá Acho que pra cá é um bom lugar Né Acho que esse é um bom lugar Ali nós temos a casa na árvore do Total A casa do Bernardo A casa do Boa Emania Aqui a casa do Gabriel E... Só Ninguém mais tem casa Eu preciso trazer mais participantes aqui Pra... Pra nossa vila dos youtubers Né Que nem sempre são youtubers Né Que a maioria... Cara Eu juro Eu nunca vi ninguém que jogue assim Que não tem um canal no YouTube Todo mundo tem um canal no YouTube Né velho Todo mundo É incrível isso galera Mas beleza Vamos então fazer As nossas estandes aqui Estandes é boa né Estantes 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 é o nome Correto né Beleza Ok Vamos então Quebrar aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar assim ó Beleza Tranquilo Agora falta o que? Falta madeira né gente Falta madeira E beleza Vamos então pegar um pouquinho mais de madeira aqui Acho que é aqui Ou aqui Não sei É aqui Isso Boa Bibi Vamos então Fazer assim com essas madeiras Ok E a gente faz assim 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 Beleza Fizemos então E agora vai dar Vai dar sei lá Quantas estandes Mas beleza Deu certinho aqui Deu certinho aqui Ficou ótimo Ficou ótimo Ficou ótimo Então deu 39 estandes Estandes cara Por que que eu tô falando estandes Estande o que? Paramei É o que? Meu Deus Eu só vou falar estande agora? É o que? É crise Pós-XMA Gente Mas é sério Dá uma depressão Depois do XMA Porque é tão legal Tá ligado? É tão legal o XMA E aí tipo Você conhece as pessoas que você gosta Você conhece os inscritos É tão legal Aí depois que volta a rotina normal Fica chato Tá ligado? E eu fiquei bem chateada Depois da minha XMA Porque foi tão da hora E aí simplesmente Para do nada assim Tá ligado? E tudo aquilo que é legal Acaba É bem chato É uma crise mesmo Depressiva Eu fiquei depressiva Não fiquei depressiva galera Mas eu fiquei bem triste Fiquei bem triste Quer dizer Eu tô bem triste Tá ligado? Porque eu queria estar na XMA Eu queria que XMA estivesse todos os dias Foi muito legal mesmo Mas beleza Aqui vamos ver se Aqui já dá pra abrir Não precisa ser muito fechadão Não precisa ser muito fechadão A X já tá A X já tá A X já tá Aqui beleza Ok Aqui já é um lugar bom Já é um muito bom lugar Aqui beleza 1, 2, 3, 4, 5, 6 E agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 E agora a gente fecha Beleza Ficou ótimo Ficou ótimo Agora vamos só fechar aqui né Ok Só mais um Ou só mais um Pera só Alguns aqui Beleza Aqui fechou? Aqui é um bom lugar pra fechar né Então vamos fechar aqui Beleza Olha que maravilha Então vou terminar aqui só A nossa base E depois eu volto Beleza galera Terminei a base aqui né Então como vai ser uma salinha bem de boa Vai ser uma salinha bem legal Eu quero fazer mais ou menos tipo assim ó Fazer aqui nos cantos assim Estande né Fazer aqui nos cantos assim ó Pra fazer uma parede mesmo Não só tipo Isso aqui é parede Dentro vai ter realmente o lugarzinho que vai ser encantamento Entendeu? Isso aqui é a parede mesmo do lugar Vai ficar um bagulho encantado e E Cara vai ficar bem legal isso aqui Vai ficar bem legal Olha só Ficou bem maneiro Imagina tipo Uma parede mesmo Isso daqui vai ficar bem legal mesmo Acho que vai ficar bem interessante Mas Eu vou Eu vou ter que fazer Vou ter que fazer várias coisas aqui Eu vou dar um corte Vou ter que terminar essa casinha E depois eu volto com vocês Beleza Então já volto Ai gente Saudades de mim Não Ninguém tem saudade de você Galera O que que aconteceu? Eu O meu gravador Ele simplesmente sumiu Com o vídeo do final Que mostra a casinha Mas A casinha vai ficar um suspense Pro próximo episódio Então se você gostou Já deixa seu like Seu favorito Se inscreve no canal Desculpa que esse episódio Foi um pouquinho mais curto Mas tipo Eu não tinha percebido Que eu tinha gravado pouca coisa É porque eu fiquei Tanto tempo construindo Essas coisas Que eu achei Que eu tinha gravado bastante Mas na verdade Foi bem curto Mas relaxa Relaxa Que teremos outros vídeos Outros dias Vocês vão gostar bastante Beleza? Então é isso Um beijo pra vocês E ó Like Tá? Like só Dá um tapa no dedão Aqui embaixo Quem vai dar um tapa no dedão? Nossa Eu já ouvi alguém falando isso daí Mas é isso aí Um beijo pra vocês aí Valeu Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês